Ih, design que tá vindo aí, ah, o bonde vai dominar Ih, design que tá vindo aí, ah, o bonde vai dominar Ih, design que tá vindo aí, ah, o bonde vai dominar Ih, design que tá vindo aí, ah, o bonde vai dominar O terror tá vindo aí, bota a cara vacilão É parate do dele com os graves dos tornadão O jardim vem de estrada, rebaixado olha a fila O toelo vem de gol, ele não anda, ele desfila Com o tipo do Ronan, é nós que toca o terror E com o gol do Douglas, o meu som te massacrou O amor vem com a saveira, cem por cento incorporado O palio do aniel, de saco, de desculacho O Matheus dos cortes e o Tonhão da saveira Com os graves alucinantes, te deixa em desespero Menineiro com gol quadrado, esse cara tem conceito Tem com azar, o 17 e o bolão com o Fox preto O Juno com o palio branco, quando tu vê tu se esconde Com dois caras pretas, aqui vem o palio do Tairone O Davi com gol, G5 e o Bulu com boiagem Dois stakes, dois jarrão, muita potência, muito gato Boa, boa, parate, G3, a Catiane que domina E o Vitor do gol branco e os zeros que te alucinam Quem vem de bicho é o Alex, tá deixando o Geraldoi Com o astra boladão e com seus raros tensões Tiago com golfe preto, portando mais dois tornados O negão com gol azul, o jarrão grita bem alto Designica tá vindo aí Ah, o bonde vai dominar Designica tá vindo aí Ah, o bonde vai dominar Designica tá vindo aí Ah, o bonde vai dominar Designica tá vindo aí Ah, o bonde vai dominar O terror tá vindo aí Bota a cara, vacilão É parate do dele com os cravidos tornadão O jardim vem de estrada Rebaixado, olha a fila O toelo vem de gol, ele não anda, ele desfila Com o tipo do Ronan, é nós que toca o terror E com o gol do Douglas o meu só te massacrou O amor vem com a saveira, cem por cento incorporado O palio do aniel, te sacode, te esculacha O Matheus dos cortes e o Tonhão da saveira Com os graves alucinantes te deixa em desespero E nem um com gol quadrado, esse cara tem conceito Tem com azar o 17 e o bolão com o Fox preto O Juno com palio branco, quando tu vê tu se esconde Com tudo esse cara preto, aqui vem o palio do Tairone O Davi com gol G5 e o Buluf com boiagem Dois stake, dois jarrão, muita potência, muito gabi Boa, boa parate, G3, a Catiane que domina E o Vitor do gol branco e os zeros que te alucinam Quem vem de bicho é o Alex, tá deixando o geral doido Com o astra boladão e com seus raros dezoito Tiago com golfe preto, portando mais dois tornados O Negão com gol azul, o Jarrão Cristo tá bem alto O Negão com golfe preto, portando mais dois tornados